Oi pessoal, no vídeo de hoje, primeiramente eu vim agradecer vocês. Nos últimos dias, o meu canal chegou nos 100 mil inscritos. Eu tô muito feliz de ter chegado nessa marca. Desde 2019 que eu faço vídeo. E chegar nesse número, pra mim, é uma grande conquista. Eu não tenho nem ideia de tanta gente que é. Eu deixo aqui meu agradecimento a cada uma de vocês. Você que acompanha meus vídeos e gosta do meu trabalho, muito obrigado, Deus abençoe vocês. São vocês que me motivam a continuar. Muito obrigado. Hoje eu vim mostrar pra vocês um prêmio bem legal que eu recebi do youtuber. E essa maravilhosa placa de 100 mil inscritos. Olha que chique que ela é, toda prateada. Aqui onde ela tem o símbolo do youtuber, é tudo espelhado, olha que linda. Olha a parte de trás, ó. Se quiser pendurar na parede, ela tem dois coisinhos aqui pra pendurar, ó. Esse prêmio aqui não é só meu não, é de vocês que me ajudaram. Se não fossem vocês, eu nunca tinha chegado nos 100 mil inscritos. Essa placa aqui representa cada um de vocês. O YouTube também mandou essa cartinha aqui. É um parabéns de eu ter chegado nos 100 mil inscritos. Olha que demais, achei bem legal. Aqui nessa cartinha, ele mostra as outras placas que tem. Essa aqui é de 1 milhão. Essa de baixo aqui, que é de diamante, é de 10 milhões. E essa aqui é a que eu recebi hoje, de 100 mil inscritos. Quem sabe um dia eu chego nessas outras duas aí. Eu já reservei o cantinho do meu cenário pra colocar ela. Tô pensando em deixar ela bem aqui, ó. Olha que chique. Olha que linda que vai ficar. E vai dar outra cara pro meu cenário. Se quiser até você arrumar, pentear o cabelo no espelho. Olha que chique. Ó pessoal, como ela ficou lá no fundo do meu cenário. Olha lá pra vocês. Os vídeos vão ficar ainda mais bonitos agora. Então eu deixo aqui meu muito obrigado. Um grande beijo a cada um de vocês.